Uma indicação foi protocolada na Câmara de Vereadores, trazendo à tona uma questão importante para a comunidade local. O documento sugere que o Executivo Municipal, por meio de Secretaria Competente, tome as devidas providências para a extensão da coleta de lixo de resíduos sólidos na estrada Marte-Ren, na localidade de Garibaldi, especificamente no trecho conhecido como Ribeirão Rodrigues. A justificativa para essa solicitação é atender às necessidades da comunidade. Os moradores da área têm enfrentado dificuldades significativas no que diz respeito ao descarte adequado de resíduos. Com o atual arranjo de coleta, eles se veem obrigados a percorrer cerca de 400 metros para se desfazerem do lixo, uma distância considerável que tem impactado direto na rotina e no bem-estar dos habitantes da localidade. A proposta busca não apenas facilitar o acesso à coleta de lixo, mas também promover uma gestão mais eficiente e responsável dos resíduos sólidos na região. A indicação foi enviada à Prefeitura para a ciência da demanda.